Vem, 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 vem Não acredito Que você possa Tentar com o outro E tentar me esquecer Só acredito A nossa história E o meu destino Eu fico perto de você Vem Não acredito Vem, vem Que você possa Tentar com o outro Só acredito A nossa história E o meu destino Eu fico perto de você Vem, vem, vem 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 Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem 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 Mas eu vou de carinha, olha pra quem é voltar, sai Porque é prioridade, exclusivo, tá do quê? E se você quiser voltar pra ser minha dimensão Que não deve dar meu lanche, minha Deus, eu tô pintando Mas se você quiser voltar pra ser minha dimensão Que não deve dar meu lanche, minha Deus, eu tô pintando Que não deve dar meu lanche, minha Deus, eu tô pintando E é isso aí, tá bonito, tá legal